E olha só pessoal, a Europa, a União Europeia, na verdade, eles já liberaram um relatório detalhado a respeito do funcionamento da sua CBDC. Então isso é algo que é necessário que aconteça no mundo para que haja o controle populacional. E é claro, a gente vai ver diversas vantagens em relação aos CBDCs. Para quem não sabe que a CBDC é como se fosse uma criptomoeda do Estado, a gente só não chama de criptomoeda porque ela é centralizada. É o Estado que controla, é o Estado que emite, é o Estado que decide tudo a respeito dela, ou pelo menos a maior parte das coisas. Então a gente não chama de cripto, tem que ser descentralizado para ser criptomoeda. Não é só questão de ser protegido por criptografia. Mas enfim, então vai ser uma versão digital do dinheiro. E isso vai ter diversas vantagens para as pessoas, porque você vai conseguir transferir, você vai conseguir utilizar de uma maneira muito mais fácil. Os bancos vão ter que rebolar bastante para poder te oferecer serviços e possibilidades que realmente te deem algum tipo de vantagem. Porque até então, em tempos passados, você tinha que pagar taxa de manutenção de conta. E é claro, eu estou falando sem a gente e tudo mais, porque a CBDC é uma realidade do Brasil também, já está aí encaminhado, tá? Então, antes, por via de regra, você pagava taxa de manutenção de conta e você tinha direito a uma quantidade de DOC, TED, e daí você tinha algumas vantagens e tudo mais, você tinha cheque. E hoje, ninguém mais usa cheque. Hoje, DOC e TED já não compensa mais. É bem melhor você fazer Pix, né? Porque isso é de graça. Eu mesmo tenho conta no Santander, porque eu preciso ter conta no Santander. Mas eu fui lá, cancelei minha taxa de manutenção de conta, o Santander não ganha um centavo comigo. Se lascaram bonito, né? Cobraram taxa alta no passado e eu precisava de DOC e TED. E para não ter que pagar o DOC e TED avulso, eu pagava a taxa de manutenção de conta. Pois bem, hoje eu prefiro utilizar o Nubank, assim como eu faço mesmo. E o Santander é só para aquilo que eu realmente preciso fazer e meio que sou obrigado a ter a conta no Santander. Então, os bancos vão ter que oferecer serviços e condições melhores para os clientes. A transferência vai ser algo mais simples, prático e rápido. E em contrapartida, com a redução e até mesmo a possibilidade de eliminação do dinheiro físico, a gente vai ter aí o maior controle por parte do Estado. Por quê? O Estado vai saber cada centavo que você gasta, cada real, cada dólar, cada euro que é gasto. O Estado vai ficar sabendo aquilo que você gasta. E, ah, Marcos, mas qual o problema? Eu não compro nada demais. Ah, e por que o Estado quer saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer? E a questão não é você ou eu de forma individual, mas o controle como um todo. Isso que é muito importante para essa grande elite. E o próximo passo dessa nova era que está por vir, a chamada era de aquário, enfim, ou essa nova ordem, agora tem uma transição maior do que uma ordem, que é uma era. Agora, o próximo passo disso é a divisão do mundo em dez reinos ou dez blocos especificamente. Então, a América Latina vai ser um bloco, o Japão vai ser um bloco só específico, a Europa vai ser outro bloco e assim sucessivamente. E esses dez blocos econômicos vão funcionar como se fossem mega países. Hoje, a União Europeia, embora, entre aspas, haja algum tipo de possibilidade de saída de algum país de dentro da União Europeia, ainda assim funciona como se fosse um país gigante. Eles tomam as decisões em conjunto. E se você for comparar a União Europeia, tecnicamente, funciona como se fossem os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, ele é constituído de tal forma que cada estado tem um certo grau de independência. Ele pode, inclusive, até deixar os Estados Unidos. Agora, a União Europeia é mais ou menos a mesma coisa. É como se fosse um país gigantesco unido por governos que querem estar unidos. Então, isso é algo que vai se tornar cada vez uma tendência através de diversas ferramentas que vão desde facilidades financeiras, imposição de medo devido a novas condições acerca... Você sabe o que rolou aí recentemente, né? A gente teve a questão da pandemia e tudo mais, todo tipo de informação. Então, assim, eles utilizam... A gente não tem, claro, como afirmar até que ponto essa história aí do vírus tem alguma coisa relacionada à proposital, né? Tem gente que chega a falar, ah, isso daí foi desenvolvido propositalmente, todo mundo já sabia. Mas a questão é, se for por conveniência ou de forma proposital, eles aproveitaram, sim, desse mal aí, aproveitaram dessa porcaria que aconteceu com o mundo pra, justamente, reprimir ainda mais a população, traumatizar mais as pessoas e empurrar o mundo como um todo na direção de novos tempos em que teremos aí mega países, mega união de nações para formar nações ainda maiores para futuramente estarmos aí diante de algo que talvez seja ainda bem pior. E a CBDC é peça fundamental para que tudo isso aconteça. E olha só, a gente sabe que os estados norte-americanos, eles têm aí uma certa independência em relação a vários aspectos. E agora, o Alasca, que é o maior e menos habitado estado norte-americano, ele acaba de adicionar moeda virtual ao seu regime regulatório. Então, em 2023, as empresas terão que obter um novo tipo de licença para operar cripto no estado. Brasileira BitFi é selecionada pela Visa para desenvolver novas soluções com criptomoedas e blockchain. A Visa anunciou quatro startups selecionadas do Visa for Startups. Bom, então isso daqui é legal pra caramba, não só a Visa, como a Mastercard e outras empresas criptomoedas do ramo financeiro, do ramo de pagamento, hoje tem o intuito de trabalhar com criptomoedas. Infelizmente, na maior parte do mundo, ainda não há uma demanda para pagamento com criptomoedas. Você vê, aqui no Brasil, São Paulo tem vários lugares que aceitam criptomoedas, principalmente Santa Ifigênia e 25 de março. E, pelo que eu ouviu falar, no Rio de Janeiro também vai ter, tem muito lugar aí que aceita já criptomoedas também. Mas, sinceramente, a galera não está muito afim de pagar com cripto, porque, poxa, se você está vendo que o mercado tem uma projeção muito forte, ainda vai subir muito e tal, o pessoal não quer pagar com cripto. Então, essas empresas estão até entendendo o que pode acontecer no futuro e estão já se adiantando em relação a alguns aspectos. Mas, pagar com bitcoins, sendo que você... Sendo que se você acha que vai valorizar muito, né? É, você vê a história lá do cara que comprou uma pizza por 10 mil bitcoins. Imagina. Agora, com o mercado em baixa, na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui. Vamos até dar uma olhada aí. 10 mil bitcoins. Aqui são 10, aqui são 100, aqui são 1.000, aqui são 10.000. Muito dinheiro, né, rapaz? Rapaz, ó. Então, aqui é a casa do 1.861 milhões de reais, né? Claro, às vezes você está vendo esse vídeo aqui, o vídeo que eu já deu uma alta, ou caiu, enfim. Mas, o cara, né, coisa que seria, sei lá, 10, 20 dólares, né? 50, 100 reais, naquela época. Hoje, vale aí muitos milhões, né? O cara seria, talvez em um período de alta, mais que bilionário. Então, galera, não tem muito a ser esse negócio de, ah, vamos usar bitcoin, né, pra pagar aqui. Porque se valoriza, daí a gente perde nosso hold, né? Então, é importante que as empresas aceitem, tá? Eu vejo que isso daí é importante, porque a gente tem que fomentar esse mercado. Porque se ele, realmente, a gente enxerga que a gente tem mais liberdade financeira através do mercado descentralizado do que através do mercado descentralizado, então uma coisa tem que ser feita. Mas, ao menos tempo, essa demanda, ela não existe.